Vou tirar a minha cabeça Tem uma cabina, só A gente tem que far para a cola, só Ah, tá ligado, ele é outra vez Foz do lu goi, foz do lu . 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 O que é isso? 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 O que é isso?